Pessoal, é a BR-410, pessoal, 410, aí pega a 110 que liga a Lagoinha Paulo Afonso, aí galera, virando aqui só pra vocês verem as pá eólica aí, olha o tamanho, é aquela lá, pessoal, que a gente vai pegar lá, olha o caminhão lá, na frente lá, então você vem até nesse Poço Brasil 4 aqui, pessoal, aí você sai à direita ali, aí você vai até aquela ali a BR-410, pessoal, tava confundindo com 510 e 410, aí você vai até Paulo, pega a 110, BR-410, que liga a Lagoinha Paulo Afonso, pessoal, que liga a Lagoinha Paulo Afonso, aí lá ela vira 423, pessoal, depois de Paulo Afonso. Mas é a continuação, é a mesma coisa. É a continuação, pessoal, aí você passa aí, você sai aqui à direita. Seguiu reto aqui, pessoal, Tucano, Fortaleza, Ceará, não tem erro também, 116, e aqui é a Bendita 410, eu tava confundindo com 510, vocês viram que no outro vídeo eu comentei aí a 510, aí ó, BR-410, tá vendo? Ribeira de Pombal, Cícero Dantas, Jeremo Abo e Paulo Afonso, Estado da Bahia. Aí só manter nela aqui, que você vai sair na rotatória da 110, a direita você vai pra Lagoinhas, sai na 101, e a esquerda você vai parar em Paulo Afonso, Bahia. Não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. 14 horas e 54 minutos. 4 de março de 2020. Não tem erro, não tem erro, não tem erro, não tem erro. Não tem erro, não tem erro. Tucano, Bahia. Muito calor agora, hein pessoal, lá pro lado da Bahia tava aquela chuva, aquelas coisas, tava um pouco mais tranquilo. agora dá pra ver aí que o sol chegou chegando. Um sol pra cada baiano. Aqui só lá embaixo, pessoal, verde do hotel, hotel lá embaixo, que tinha ali umas panelas de buraco. Mas andar fazendo, mas andar fazendo, pessoal, mas daqui pra lá, a maioria, o asfalto é top, pessoal. A 110, a 110, a 423 é mais top ainda, porque lá eles cuidam, pra você ver, e não é uma BR, não é uma coisa, você vê que cada região é o DR, o DENIT que deixa a desejar, falar o português claro. Porque a 423, pessoal, sempre eles cuidaram, ela sempre foi top, pra cá você passava, tava uma buraqueira e lá tava um tapete. E é rodovia e é BR do mesmo jeito, aqui BR-410, BR-116, BR-110, que é a Lagoinha e Paulo Afonso, e lá BR-423, véi. É tudo BR, tudo federal. E por que que um estado é mais conservado, cuidado, tem a manutenção e o outro não? Por que será? Essa é a vegetação aí, pessoal, olha aí, ó. Na época, tem época que você passa aí, você vai, tá tudo sequinho, pessoal. Você não vê, Malemar, um galhinho verde dessas arvinhas de espinho aí, que as cabras que comem. Agora o restante dos animais, vaca, cavalo, essas coisas. Sofre, viu, pessoal, sofre. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem aí, BR-410, galera, BR-410. Ali tem uma subidinha brava, pessoal, é a única também. Mas, mesmo assim, pessoal, daqui ali do posto, saindo da 116, dá uns 40 km quase, pessoal. Até a BR-410. Dá aí na média dos 40 km aí, pessoal. 35 a 40, mais ou menos, viu? Segundo eu ouvi falar, eu nunca marquei, não, pra ver mesmo se realmente dá isso, essa quantidade de quilômetro aí. E aí... E aí... Galera aí na manutenção aí, pessoal. E aí... E aí... Buraco do vento, pessoal. Centro turístico. E aí... Só se for só de bicicleta. Faz tempo que eu... As vezes que eu passo aqui, eu vejo essa praquinha ali, pessoal. Só que você não tem estrada, ué. Só tem aquela terra ali, aquela... Que a chuva abriu as valetas ali, então automóveis não passam. Só se você for a pé ou de bicicleta nesse tal de vento aí. Buraco do vento aí, toca do vento. Buraco do vento. Porque não tem estrada nenhuma, pessoal. E quem que é doido de ir fazer turismo, enfiar no meio de uma caatinga dessa aí num lugar desse sem conhecer? Só se for quem mora aqui. O cara tem que ser doido da cabeça. Ainda mais nessa região ainda, pessoal, que é bem famosa. Essa região é famosa. Você já sabe qual que é a fama, né? O GQE de domingo... Domingo ontem... Mataram três. Tava escutando rádio hoje de manhã. Foi três, galera. Três. Três na bala. Três na bala. Três na bala. Três. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí é o perigo de acontecer acidente, né? Aonde dá pra você sair na terra, você ainda sai um pouco ainda, mas tem lugar que não dá pra você sair não. É sair e tombar com a carga alta nesse chão penso aí. Essa aí tombar, pessoal. Aquele famoso itá, não tiver instrução do profissional não entra não, não entra não. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Depende do lugar que mora Mas a gente, solteiro Essa molecada aí, pessoal Tem que Buscar um mundo melhor Se qualificar Se for preciso mudar de cidade E ir embora pra outro lugar Pra outra cidade Pra construir um futuro Tem lugar que você mora Que não tem oportunidade mesmo Tem cidade que Principalmente em muitas delas Que a gente vê no Nordeste Não só no Nordeste, interior de São Paulo Também, tem cidade interior de São Paulo Que você olha É uma caixa de fósforo E aí como é que você vai progredir Numa cidade dessa Aonde é cercado por plantação de calipto De cana Você vai viver do que Trabalhar na roça Em plantação de café Como eu trabalhei Desde moleque Desde criança Em plantação de café Cana Agodão, feijão Trabalhei Panha laranja Limão, pessoal Chegava de tarde Parecia que você tinha brigado com a onça Com o tigre Você tava tudo cheio de ralado Tudo unhado Tudo riscado De espinho Dedo, mão furada E essa era a vida Foi muitos anos assim, pessoal Muito tempo assim E eu sou sincero, pessoal O serviço de roça pra mim Se for pra me trabalhar Pra mim, sim Mas trabalhar de empregado Com os outros, não Só se eu não tiver outra opção Outra opção Eu amo roça Eu gosto de roça, pessoal De trabalhar na roça Mas pra empregado Pros outros, não Que hoje eu vejo De vez em quando Sempre os vídeos Vejo uns vídeos De uma menina Cassima Cassiana Acho que é Cassiana É o nome dela Que ela trabalha na roça Ela mora na roça E estoca plantação de café, pessoal Aí é diferente Pensa numa menina Numa mulher trabalhadeira Pensa numa mulher trabalhadeira Você vê pelos vídeos Que ela posta Trunfa na enxada E roça e carrega saco de adubo Na moto E vai virando giraia Todo santo dia Você vê Tem uns vídeos curtinhos Que a gente vê Aqueles tipo short Que fala no YouTube Os hell Hells Não sei o que lá Houses Alguma coisinha Um vídeo curtinho Que tem no Facebook Essas coisas Eu vejo uns vídeos Você vê que Tá de parabéns Não só ela Muda a conversa Mas eu falo Pessoal Trabalhar na roça Você ganhar 40 real A diária Aí 50 35 Como a gente já viu E já ganhou Também Você pegar a caatinga Dessa estocar E no enxadão Pessoal Na foice Quantas e quantas vezes Não Aí você faz É só pra comer Pessoal Não faz pra mais nada Não Você não consegue Fazer nada Não consegue no dentista Fazer uma limpeza nos dentes Vou falar o português Claro É a realidade Então pra mim Roça Pessoal Eu amo roça Desde criança Eu trabalho na roça Com meus pais Quando eu tinha 7 anos Eu ia pra escola 8 anos Ia pra escola Pessoal Voltava da escola Meu pai ensinou Eu dirigir tratorzinho Aqui os Valmet 68 Tem os 50X Os Massiférgo 65X Os Fordão Meu pai ensinou Eu dirigir aquele trator Lá pessoal Pra ajudar ele Que ele tomava conta De um sítio Aí ele fazia o que? Ele tinha que encher A carretinha de duas rodas De esterco Pessoal Na pá Ou de adubo E aí ele ia tocando O tratorzinho E parava na distância Colocava adubo Dentro do balde Que era ele sozinho E ele ia jogando Nos pés de laranja Pessoal E assim ele fazia isso Aí ele falou Não vou ensinar Você dirigir o trator Pra você ajudar o pai Aí ele pegou E ensinou Eu dirigir o trator Eu ia pra escola Pessoal Não via a ordem Voltar pra casa Pra ir pra roça Com meu pai Pra dirigir o trator Porque a vontade De mim era dirigir o trator Desde criança Eu gostei de dirigir Gostei de veículo pesado Veículo de carga Ônibus Tudo que era veículo grande Máquina Essas coisas Sempre fui doido Por isso E aí ele ensinou Mas pra trabalhar Pra empregado Com os outros Pessoal Hoje Pra ganhar Menos de dois mil É difícil Pessoal Não desmerecendo Ninguém Não discriminando Ninguém Tô falando Da minha realidade Porque o que que você faz Da vida Hoje em dia Você paga aluguel Dependendo da cidade Quinhentos Oitocentos reais de aluguel Sobrou mil e duzentos Você ganha dois mil Vamos dizer que você ganha dois mil Não é nem o salário mínimo Dois mil Água Luz Paga quinhentos Oitocentos Aí já foi quase mil reais Embora Aí o restante Você faz pra comer Como você faz pra cuidar De uma saúde Ir no dentista Fazer uma limpeza Fazer um tratamento De dente Você vai fazer um imprante Aí é dois mil e quinhentos reais Pessoal O imprante Arrancar um dente Aí colocar um outro Imprante Dois mil e quinhentos reais Como que você faz Alguma coisa na vida Isso Você ganha dois mil E se você ganha O salário mínimo Mil e quatrocentos Você paga quinhentos Seiscentos de aluguel Sobrou o que pra você Oitocentos Setecentos reais Você faz pra comer E acabou o dinheiro Não dá pra trabalhar Pessoal E um setor Tão importantíssimo Do nosso país E tão desvalorizado Que é a mão de obra Que é aquele cidadão Que madruga E vai pra roça lá Muitas vezes Vai comer o carneirão De comida Meio dia Tá azedo Como eu comi Como eu já passei Por isso muitas vezes Na roça apanhar naranja E almoçar O cadeirão de comida Tava azedo Porque nós fazia o que? Seis horas da manhã Pessoal Nós comia metade da comida Já Seis horas da manhã Aí chegava E ia apanhar naranja Quando dava nove Dez horas Às vezes Meio dia Meio dia Entre esse horário Nós ia acabar De almoçar Acabar de comer O resto da comida E muitas vezes Por causa do calor O resto da comida Tava azedo Aí eu fazia o que? Levava uma caixinha De leite Pessoal Uma garrafinha De café De prática Dessa de colocar água De 500ml Misturava Era o meu almoço De meio dia E aí batia até cinco Seis Sete horas da noite Chegava em casa Apanhando naranja Muitos e muito tempo Desse jeito aí Pessoal E virava por cima Do pescoço Com escada De sacador De laranja Pendular no pescoço Caia da gaiada Pra eu poder ganhar Aí 50 Na época Ainda ganhava bem Ainda ficava feliz Quando ganhava 50 Então era 35 R$ por dia Foi muitos e muitos anos Pessoal Morando na cidade Que eu morava Que era Aguaí Interior de São Paulo Bem dizer Morei 20 a 20 Quase 25 anos Lá pessoal Só andava de bisquetinha Véia pra rua Tenho minha bisquetinha Véia até hoje Na casa da minha mãe Era o que eu conseguia ter Na minha vida Ninguém não te vendia nada Você não tinha um registro Na carteira Quando você trabalhava De motorista pros outros Conseguia Depois que eu tirei Habilitação E tal E tudo Mesmo assim Você ainda trabalhava Pros outros Ainda trabalhava Sem registro Pagava por ser por viagem E aí quando você Voltava de viagem Já tinha que ficar Discutindo com o patrão Pra receber Foi muito tempo assim Mas eu amo roça Pessoal Mas pra ir De empregado Pros outros Desse jeito Que eu tô falando Não Se eu pudesse Ter minha terrinha Pra mim E plantar Criar minha galinha Meu porco Uma vaquinha Pra tirar um leite Fazer minha plantação Pra vender na cidade É meu sonho Era isso Pessoal Viver na roça Mas não tem condições Pra trabalhar Empregado Pros outros Não dá Galera Um abraço Que Deus abençoe Ótima semana Ótimo final de semana 15 horas e 19 minutos 4 de março 2023 Quando nós chegar Lá pra pegar A 110 Eu faço um outro vídeo Pra mostrar pra vocês Esse já ficou louco BR410 Pessoal Um abraço Próximo final de semana